A chuva aumentou Muita chuva, menino, aqui em Sorrilha, Ceará Muita chuva, pessoal A bica aqui, ó Não dá pra ver direito, tá aí Muita chuva, pessoal Muita chuva, muita chuva Isso aqui é porquilha, Ceará Muita chuva aqui, viu Muita chuva Muita chuva Muita chuva Vá, válido Ais 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 Ben